Nascer no meu jardim Um tipo assim de flor Que feita só pra mim Se chama mal de amor Sem pétalas a flor Reflete a escuridão E além de não ter cor Também não tem botão Como se a primavera Indo a algum lugar Apesar da minha espera Esquecesse de voltar Nasceu eu sei porque Semente é essa dor Que vem de te querer Também estranha a flor Em vão o meu olhar Reluta em te perder Tentando te encontrar Procura e não te ver Quem dera fosse amor Qual flor no meu jardim Que a mão do Criador Que a mão do Criador Fizesse só pra mim Ai essa dor que não Larga o meu coração Mas que não seja em vão Que vem ao dia enfim Desabrochar o amor Nascer no meu jardim Tipo assim de flor Que feita só pra mim Se chama mal de amor Sem pétalas a flor Sem pétalas a flor Reflete a escuridão E além de não ter cor Também não tem botão Como se a primavera Apesar da minha espera Esquecesse de voltar Nasceu eu sei porque Semente é essa dor Que vem de te querer Também estranha flor Em vão o meu olhar Reluta em te perder Tentando te encontrar Procura e não te ver Quem dera fosse amor Qual flor no meu jardim Que a mão do Criador Fizesse só pra mim A essa dor que não Larga o meu coração Mas que não seja em vão Que vem ao dia enfim Desabrochar o amor Desabrochar o amor Com a flor no meu jardim Que feita só pra mim Semente é essa dor Nasceu no meu jardim Também estranha flor Nasceu no meu jardim